A gente, há anos, vê no mundo da bola, no mundo do futebol, assim, muitas notícias de clubes endividados, clubes com dívidas milionárias, às vezes até bilionárias. E eu queria saber com você justamente sobre isso, essa questão. A Aparecidense, ela é, assim, é uma entidade, é um clube que tem dívidas? A Aparecidense hoje deve ou ela não deve ninguém, presidente? Bom falar contigo na Sagres. Boa tarde, Massagres. Prazer em falar com vocês. Não, a Aparecidense, quando eu assumi, ela já tinha uma dívida na Receita Federal, de impostos, essas coisas. E foi parcelado, tá sendo pago, né? Eu acho que é uma coisa que a maioria dos clubes tem, né? Essa questão de impostos, mas é tudo muito controlado. Hoje a Aparecidense não tem débito trabalhista, a Aparecidense não tem débito com fornecedores, não tem débito com funcionários, né? Quando a gente assumiu, tinha algumas coisas, mas foi sendo saneado no decorrer dos três anos. Conseguimos fazer uma administração aí limpa, transparente, bem enxuta, né? Eu administro a Aparecidense aqui durante esses três anos, da mesma forma que administro minhas empresas, né? Porque eu penso que o futebol não pode ser diferente. Aquele tipo de diretor, de dirigente de futebol que pensa que pode fazer de tudo no clube, porque amanhã ele tá indo embora e deixa a bomba pro outro, né? Eu não sou esse tipo de dirigente. Administrei a Aparecidense esses três anos aqui. Inclusive não era um projeto meu de reeleição, como você sabe, mas eu saindo, se fosse sair hoje, ia sair e deixar tudo em chuta. Presidente, uma outra questão. Como é que você vê, não sei se seria uma tendência, mas assim, aconteceu com o Bragantino e parece que tá dando certo, que é o tal do clube e empresa, né? Essas empresas aí milionárias que vêm pra investir no futebol. Como é que você vê isso, por exemplo, pra Aparecidense especificamente? Eu acho interessante, acho salutar pro futebol. Se você tem uma empresa que quer investir no clube e obviamente ela quer ter lucros, quer ter retorno e esse lucro seja aí dividido com o próprio clube, né? A partir do momento que seja uma empresa séria, né? Eu acho salutar, eu acho interessante, né? Tivemos até um momento aqui que fomos até procurados há algum tempo atrás já. Eu me lembro disso, mas não foi pra frente, né? Qual empresa que era? Não, não me lembro bem, não me lembro bem. Mas tem muito paraquedista nisso aí, né? Então tem que ter muito cuidado, né, Massad? Eu sou uma pessoa que se eu um dia for partir pra fazer uma negociação dessa, de trazer um investidor, eu vou olhar muito bem quem são, quem são essas pessoas, qual que é a índole, né? O histórico desses investidores. Mas eu não tenho nada contra, eu acho salutar. Eu penso que esse é o caminho pra vários clubes, principalmente clube como é Aparecidense, que ainda tem uma torcida que tá em crescimento, né? Que é de uma cidade grande, que é Aparecida, mas que são poucos empresários que ajudam, né? Aqui hoje a gente carece das empresas de Aparecida de Goiânia, até de fora de Aparecida. Eu trouxe até algum parceiro, né, que é parceiro da minha empresa pra patrocinar Aparecidense, que é de fora do estado. Mas assim, a gente carece de empresas fortes pra patrocinar Aparecidense. Quem sabe surgir aí um parceiro, a gente pode estar sentando e conversando pra mim tranquilamente. Um outro detalhe, mas ainda em termos assim de dia a dia de clube, questão de montagem de elenco. A gente sabe da parceria que existe entre Aparecidense e Goiás, jogadores emprestados, por exemplo. Vou citar um, o Rodrigues, o próprio Samuel que fez o gol que deu título pra Aparecidense, né? Essa parceria, ela continua, presidente? Com certeza, né? Com certeza. A parceria nossa com o Goiás, ela é muito firme, é muito salutar, sempre foi muito boa pra Aparecidense, penso que foi boa pro Goiás também, porque às vezes tem alguns jogadores que estão ali parados, né? Precisando de alguma vitrine, e sempre aconteceu isso de mandar aqui pra Aparecidense. O próprio Rodrigues que você tá falando, o ano passado tava bem aqui, o Arley pediu ele de volta, ele foi, ajudou o Goiás ainda no final do Brasileiro, o Samuel que você tá falando aí, também tava sem espaço, veio pra cá, já adquiriu o seu espaço, são vários jogadores do zagueiro Vanderlei, que você pode colocar aí também nessa leva, já jogou a final, jogou vários jogos como titular. Então é uma parceria salutar, eu até falei no dia do acesso, que esse acesso também, esse título também, tem a parte do Goiás, tem a participação do Goiás, tem um pedaço do Goiás, exatamente por essa parceria que é muito boa, e é o meu interesse, tenho certeza do Paulo Rogério também, de continuar, Marcelo. O estado de Goiás tem três vagas pra Copa do Brasil, vai o Grêmio Anápolis, vai o Vila Nova que foi o vice-campeão, tem o Atlético, tem o Goiás que entra pelo ranking, mas se o Vila for campeão da Copa Verde, a Aparecidense como quarta colocada, ela ganha a vaga da Copa do Brasil. Apesar da ligação que a Aparecidense tem histórica com o Goiás, vale uma torcida pro Tigrão, presidente? O Assad, eu até tava conversando isso com o Pita, ele me falou, realmente, se o Vila for campeão da Copa Verde, você entra na Copa do Brasil, então, com certeza que a parceria com o Goiás, no caso aí, na Copa Verde, eu vou torcer pro Vila Nova ser campeão, que vai ser muito bom pra nós, né? E como é que você pensa, voltando a falar na questão de elenco, além da parceria com o Goiás, o que vocês pensam em montagem de elenco? Eu falo vocês, porque aí entra o próprio João Vitor, entre o pessoal do futebol, e também visando a questão de objetivos na temporada 2022, presidente? Então, até ontem era feriado, mas a gente continua trabalhando, né? Tive uma reunião ontem com o Tiago, a gente acertou aí a permanência dele na comissão técnica, e dentro disso a gente já debateu vários nomes, e que a gente vem, a gente tem hoje uma comissão técnica que tem um banco de dados, né? A gente tem a pessoa hoje que faz esse tipo de trabalho, fica só por conta disso também, isso é muito importante, então, quando ali no final da competição, tem jogadores já que a gente já tá olhando, e com certeza a tendência é a gente manter aí de 50% a 60% desse elenco, e trazer alguns nomes pra reforçar ainda mais o elenco, que a gente sabe que a Série C é um campeonato difícil, o Goiânico é um campeonato difícil também, e a gente fazer um time forte aí, a ideia é fazer uma boa Série C, se manter ali na primeira parte da tabela, e quem sabe tá beliscando um acesso aí pra Série B, você fazendo um bom trabalho, quem sabe pode vir esse acesso também, que às vezes as pessoas não esperavam o título brasileiro, né, Massai, da Parincidência, até por tanta equipe forte que tinha no Campeonato Brasileiro da Série D, e aí na Série C também a gente vai entrar desse jeito, como um azarão, desacreditado, fazer uma folha baixa, a gente aqui não tem muito dinheiro, e quem sabe disputar um acesso pra Série B. O Goianão provou aí, o Grêmio Anápolis, provou que dá pra fazer uma festa no interior, embora esteja colado com o Goiânia, mas 2022 também pode ter uma festa no interior, essa Parincidência chegando forte, presidente? Pode, com certeza, a Parincidência vai chegar forte de novo no Goiano, a convicção da Parincidência, o estilo de trabalho dela, desde que eu assumi, mudou, se as pessoas observavam, a Parincidência antigamente pensava só no Goiano, fazia um Goianão bom no primeiro semestre, segundo semestre não tinha nada, hoje eu penso um ano, tem que pensar no ano todo, então eu tô fazendo um elenco aqui pro Goianão e pra Série C já também, mas quem sabe a gente traz o título Goiano aí também, fazer festa no interior como foi o Grêmio Anápolis, a gente vai entrar pra isso, Massage.